Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Inside Games de Brasília. Procurando alguma carta específica de Magic the Gathering e não está encontrando? Você já ouviu falar ou conhece a loja Inside Games? Lá tem um amplo estoque de Magic the Gathering com cartas de vários formatos, desde Commander, Pauper, Modern, Legacy, Pioneer, de todos os formatos. Lá você encontra cartas. Se é de Brasília ou região, não se esqueça de conferir a agenda semanal da loja Inside Games. Todos os dias tem um campeonato diferente esperando para vocês. Inside Games, a sua loja de jogos e Magic de Brasília. Beleza, galera? Estamos aí na nossa última rodada contra o Ciri. E vamos começar. Vamos que pá. Cara, aconteceu muito, muito isso. Inclusive, o Hilsack perguntou na última rodada. Se o Grixis Affinity está mais forte do que o Hilsack. A vantagem é isso. O Hilsack leva vantagem sobre o Grixis porque ele é de duas cores só. E no Pauper a gente sabe como três cores zicam. Aqui a gente está jogando de G-Sky. Cara, não foi um, nem dois, nem três jogos não que eu ziquei. Foi muito jogo. Muito, muito jogo mesmo. Ziquei muito. Entendeu? Ó, o outro jogo contra o Scred, eu quase ganhei zicado, velho. Com uma mana branca e vermelha só. Eu não conseguia jogar. Eu não conseguia fazer mais de uma mágica por turno. Então, assim, é muito importante a base de mana. Então, assim, sem Prisma está difícil, três cores, gente. Prisma era um astrolável que a gente não dava valor. A perca do Prisma é aquele velho ditado de mãe, né, velho? Só dá valor quando perde. Porque, cara, depois que perdeu o Prisma, mano... Tururu, pô. Tururu real, tururu real. Porque esse é o tipo de deck, mano, imagina Prisma aqui no lugar do ovo. Imagina Prisma no outro game, sabe? É, eu e o Clance, eu sou desse time Cobra. Eu sou o time Cobra. Cobra cai aqui. Para poder falar para o oponente. E aí, a Cobra entrou? Entrou a Cobra. Eu não posso perder essa piada, pô. Não é a mesma coisa falar para o oponente. E aí, o peixe entrou? Entrou. Aí, o meu oponente fala, é, entrou. Aí, eu de boa, então. Mas quando você fala para o seu oponente. E aí, a Cobra entrou? Caiu? Entrou a Cobra? Aí, o oponente fala, entrou. Aí, você... Aí, a quinta série sai de você. Aí, é muito mais legal, muito mais divertido. Muito mais. E, pessoal, enquanto o oponente está pensando aí, né? Eu gostaria de agradecer de verdade a galera que participa das lives aí, pô. Está dando um público muito, muito massa. E muito maior do que eu imaginava que daria fazendo lives, sabe? E eu queria pedir, né? Como sempre, todo liveiro pede, né? Primeiramente, caso esteja assistindo pela Twitch, dá o follow. Caso esteja no YouTube, dá aquele curtida. Caso esteja assistindo pelo YouTube também, se inscrever no canal. E, caso você queira cogitar aí, ajudar a gente a crescer cada vez mais. Dando um sub, dando um prime. Dando beats ou picks ou apoia-se. A maneira que vocês puderem ajudar o canal a crescer aí, ajudar a gente de verdade, é muito, muito, muito bacana. Esse é o trampo que eu estou fazendo aqui agora, né? Virou exclusivamente meu trampo por esses tempos. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Espero que dê de verdade. Inclusive, é estruturando algumas coisas do canal aí. E, em breve, teremos novidades, como diz meu amigo Foguete. Em breve, novidades aí. Novidades, novidadescas. Bora, meu filho. Eu já fiz toda a minha propaganda. Já acabou o que eu tinha para falar. Aí, agora eu vou ficar aqui, hein? Enchendo linguiça. Enchendo linguiça. Até... Ouviu, Foguete? O parafrase aí é o seu ditado, que é... Vem novidades por aí. Vem novidades aí, galera. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Novidades, novidades. Novidades terão. Bora, meu filho. Eu vou ficar aí. O que eu vou fazer? Ficou da piada agora? Vou fazer um show de stand-up aqui, enquanto você fica pensando? Não. Bora. Tá de tronco. Esteja de tronco, por favor. Perdendo cinco minutos já. Esteja de tronco, de sky. Sei lá. Qualquer deck aí. Dá a vitória para a gente. Não. Bora jogar. Bora. Let's play the game. Agora passou. Let's play the game. Aí, ele tá com deck bom, pô. Só deck bons isso aqui. Aham. Aham. Ovo. Meu ovo. Ovo. Meu ovo, não. Errei essas frases de duplo sentido. Stop. Não. Jundão da massa. Jundão. Ainda bem que ele não destruiu o terreno. Mal sabia ele. Jundão da massa. Vamos fazer um touch catch. Fazer o skyfisher. Vamos devolver o ovo. Vamos passar. Guardar o experimental e o glint hawk aqui para uma hora de valor. Spice. Spice. Exatamente. Exatamente. O cara falou Spice. Que quer dizer, tipo, interessante. Não de maneira literal, claro. Oi, Clance. Spice. Não. Quem que era que fez? É o Urelvis. Cadê o Urelvis? O cara tá com teu deck, ó. Pede direitos autorais lá. Hack dos Metalcraft. Saboroso, exatamente. Vindo. Tururu. 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 Vamos lá, velho. Vai ser uma match para ele aqui, velho. Essa é uma match que vai ser disputada. Porque os dois decks tem muito card de... Mecânica de card de vintage, sabe? Acho que vai ser bacana. Bacana a partida, sabe? A Blood Fountain dele pode fazer uma diferença absurda, sabe? No card de vintage. Mas, assim, vamos ver. Vamos ver. Promete. Promete essa partida. Na minha visão, promete. Jogou seis match, Alexander. Caramba, é uma máquina de jogar Magic. Vamos fazer o experimental. Chegou a hora. A hora do experimental. Landdrops. Podcast. Oxo. Oxo. Meu senhor. Gladehawk. Qual deck, Alexander? Hack dos Affinity tá mesmo Eu falei, mano Hack dos Affinity já tinha zero É outro formato Quando você tá jogando de Affinity Você tá, tipo, jogando Modern E o cara jogando de Pauper Ayrton, nós enfrentamos Foi a primeira match O que foi, velho? A primeira match? Eu quase não lembro da primeira, né? A segunda match Nós enfrentamos um BW Criaturas, na terceira match Um Storm, na quarta match Um Scred, e a primeira Match foi Não lembro Ah, foi o Hack dos Madness Burn E agora a gente tá contra um Jund, né? MetalCraft aqui O cara falou que parece um Jund, né? A primeira match Tá, eu não sei o que é O que é isso? 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 O cara falou que parece um pouco fraco Para artefatos aqui Vou mostrar pra você Galvanic Interessante Aí eu vou levar um Na minha cara, na fuça Infusace É por nada não, mas assim Quando roda Roda, roda, roda Gente, o que é tia aqui, mano? Quando roda o 10 Olha isso Olha o da roda de que tipo Vampirão Vampirão do Metalcraft Vampirão é um mercador Que deu certo na vida Fazer o ovo Fazer o meu ovo Essa piada, né? Ela era do chat nem para falar Martirão já deu dessa piada de meu ovo, né? Já são o que aí? Duas horas de piada de meu ovo Ai 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 É Match grindado Daí que tá aguentando Sinuzicar, né? Aqui é entretenimento É isso mesmo Meu Deus Mano, eu tô batendo com dois Glint Hawk Um Frogmite E um Mirenforcer Onde eu tô, pô? O que que eu tô fazendo da minha vida? Né? E precisa, pô Meu Deus Valeu, valeu pelo follow Vortex Studio aí Seja muito bem-vindo Sou o Martinez Estamos aqui jogando Uma Pauper League De G-Sky Affinity Em 2022 Isso mesmo G-Sky Affinity Em 2022, pô Segundo o Luffy Do Chapéu de Palha Esse aqui já é o Affinity Depois do Bando de Disciple E do Deadly Dispult Já é, pô Já é o novo Já Já tamo Já tamo no futuro Já tá jogando com deck Pós-banimento aqui Valeu, valeu Vortex Studio Valeu galera Que está acompanhando a gente, velho De verdade Pô, muito, muito show, velho Tá dando um público bacana mesmo Gostando muito de fazer lives aqui Podia dar mais dinheiro Mas daí Ó, ó, ó O cara tá usando carta boa, pô Não, Aito Não tem nada de ban, não É só brincadeira mesmo Bora lá Bora lá Meu filho Dois blue Pessoal Sete 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 Os Aikor são ruins no deck Então Aikor é a carta mais perdida do deck aqui Aikor Wildspring Elite Hawk Skyfisher E munições E a ver Tá, meio que quebrado Vortex Studio Quarta fatia Tipo, meio errado Meio não devia ter sido printado Sabe Eu falei Falei Quero ser o cara chato Que fica fazendo isso Não, mas eu avisei Mano Todo deck Vortex Seu deck pode ser Mono Black Com quatro Experimental Tá bom O único deck Que não dá pra fazer Experimental É com um Counter Spell Ó o Dust to Dust Calma vem Calma vem Cadê a outra Mana Branca Tá vendo O cara tá jogando De ratos Metal Craft Com a mesma Shell do Affinity Sabe Não dá Não dá Hoje em dia Jogar sem isso É muito forte Vou bater Enquanto eu penso Vamos jogar Contra o Gorila Ou não Bora né Bora Bora jogar Certo O Victor VH Seja muito Bem-vindo Se não Seguir o canal Cogite Seguir a gente Qual Affinity Está tier 0 Os Affinity Que estão lá No top 8 Do challenge Do final de semana Tá muito forte O deck Muito forte Muito forte Qualquer lista do amigo Luffy Menos a que a gente Está jogando Essa que a gente Está jogando Foi do Luffy É que o Luffy Queria ver o Martinez Se lascando na live Ele falou Não O Martinez Está se divertindo Demais na live Bora lá Meu brother Opa Uai Tem terreno não Meu brother Aconteceu Ai ai Acho que o último ban Trouxe a tona Variações tão fortes Quanto a Tog Sim Trouxe Está muito forte Não é à toa Que eu estou jogando De Boros Com Totecast Meu Deus Meu Deus Senhor Senhor Poderoso Todo Pai Affinity Dando dust to dust Enfim A hipocrisia Enfim A hipocrisia Enfim A hipocrisia O coleguinha Não está fazendo nada A gente também Não Eu dei dois Totecast Achei Todos os terrenos Do deck Passou dois turnos Sem ele fazer Esse É Sem fazer Esse negócio Do Do Icor Do Disputa Que eu dei agora Adela Eu não dei naquele turno Porque eu estava Sentindo Que Eu estava sentindo Que ele tinha um Deadly dispute Só Que ele não fez O deadly dispute No Icor No passe Então ele não tinha Aí eu tenho uma garantia De que ele não tem O deadly dispute Aí eu entro Com meu dust to dust Foi por causa disso Adela Dembora Bora lá Vamos descer A porrada Vou até antes Porra Muda É Podia ter estourado Eu esqueço Da habilidade Eu podia Aqui Inventar Um milhão De desculpas Podia falar Não Mas é porque É a melhor jogada Não Porque eu esqueci Eu sou o Zamané Sou o Zamanolo Fazer o ovo Meu ovo Meu ovo Meu ovo Meu ovo Meu brother O cara quer rampar Velho Na minha cara Meu brother Quatro Onze Quinze Não Não Rampa amanhã Amanhã Na volta Na volta a gente rampa Na volta Na volta Na volta a gente rampa Pode ser? Pode ser? Siri Na volta Na volta a gente rampa É É 3-2 3-2 Pode avisar Avisar lá pro meu oponente Galera Falou o oponente O Martinez já tá 3-2 Hein? Já tá 3-2 Aqui ó Aqui tá constando Constando 3-2 Tá registrado já aqui ó 3-2 Hein? Olha o 3-2 chegando Momentos antes de cair a internet Muda Nunca duvido Nunca duvido Disso Momentos antes de cair a internet É isso mesmo Ai velho Eu vou até matar no burro Não Não tira Não vou Não vou revelar Não vou falar pro cara Pô velho Joguei massa Assim Tal Avisa lá Avisa lá Que é 3-2 Que achamos O novo deck Normal Tia Tia mais ou menos Tia mais ou menos E valeu aí Um velho noob Seja muito bem-vindo ao canal do Martinez Estamos aqui Jogando Na verdade terminando A palpa e liga De G-Sky Affinity Onde fizemos um 3-2 Muito Muito Mais do que Suados E não é só o calor Hein? Tia mais ou menos Coment Tia mais ou menos Também Tia mais ou menos Tia mais